E na aula de hoje a gente vai aprender a reciclar novamente lata de leite em pó usando juta e florzinhas artificiais pra fazer um porta-treco juntamente com um vasinho de florzinha pra você colocar na frente e serve também pra quando for época junina como agora você fazer de decoração pra sua festa junina aí você vai ter as florzinhas aqui na frente e colocar um monte de docinhos aqui pra receber o pessoal na sua festa vem ver como é fácil fazer esse tipo de reciclagem a gente vai precisar de juta, que é bem fácil e barato pra você encontrar lata de leite em pó no tamanho que você quiser e tiver aí na sua casa cola quente pra gente colar a juta termolina leitosa pra gente poder cortar a juta sem desfiar e florzinhas artificiais a gente vai começar passando a juta com cola quente em toda a volta da nossa lata pra fixar ela certinho aqui, ó, na nossa base vai deixar sobrar um pouquinho aqui porque a gente vai passar a termolina leitosa aqui embaixo pra poder recortar depois que secar porque a juta solta muito fiapo, ó tá vendo? aí pode ficar soltando no meio da sua festa ou depois com porta treco pra você acoplar de um vasinho na frente então a gente vai passar a termolina depois de colar e eu também tô passando no bolsinho da frente que a gente vai fazer pra ser... pra colocar as florzinhas vai ser um retângulo pra gente encaixar aqui na frente da nossa lata e eu também passei termolina nos cantos aqui todo onde eu vou cortar pra gente poder acoplar bem bonito essa parte da juta na nossa lata então você passa termolina também aonde você vai passar a tesoura pra quando secar a gente conseguir cortar bem legal e ficar um trabalho bem bonito termolina seca eu já recortei aqui, ó, da lateral do nosso bolsinho vou passar cola quente aqui nesse lado, ó pra gente fixar aqui um pouco mais pra baixo do que do início da lata, tá vendo? deixa um dedo mais ou menos pra gente colocar a florzinha aqui essa aqui vai ser tipo um bolsinho pra colocar a nossa florzinha passei a cola quente e fixei a primeira lateral e a outra a gente não vai colar assim, ó, bem grudado deixa um espacinho ó, pra ficar tipo uma bolsinha aqui pra gente colocar as nossas florzinhas tem um leve bolsinha aqui pra gente colocar a nossa florzinha colado as laterais e virado uma bolsinha aqui você vai virar tudo isso aqui pra dentro de juta, ó que a gente passou termolina pra ficar mais durinho e não soltar fiapo você vai colar tudo com cola quente aqui pra baixo pra segurar o bolsinho aqui, ó pra florzinha não cair feito isso, você pode colocar, ó as florzinhas na bolsinha ó, que bonitinho e você reciclou uma lata fez uma peça decorativa pra sua festa junina ou também pra depois servir de porta-treco pra você que também é um vazinho na frente olha que bonitinho que ficou a nossa latinha decorada que virou um porta-treco com um vazinho e olha que fofura ficou a nossa lata decorada com juta e que também virou um vazinho muito fofo acoplado na frente com uma bolsinha de juta também e atrás um porta-treco no meu eu vou colocar ele vai servir pra ser meu porta-pincel mas também serve pra ser porta-caneta pode colocar docinhos lá atrás pra sua festa junina e depois o convidado pode levar pra virar um porta-treco pra ele olha que legal espero que tenha gostado dessa aula curta, compartilha e se inscreva aqui no canal pra receber mais novidades aqui do canal Ideias da Dica um super beijo e até o próximo vídeo Tchau